Preciso da tua ajuda, porque assim, ao mesmo tempo eu volto àquele ponto que eu te falei, eu não quero fazer nada contra ele, eu sei por isso que eu julgaria ele, mas, tu sabe, eu gosto do trabalho, eu estou desenvolvendo bem e, pô, é injusto, né, o cara me levanta no sábado para participar, eu já rosto dele para misturar a mulher na cara para mim no 28. É, o que que eles queriam fazer, você queriam formular ações, só que ele pediu o cara? Sim, mas, e o que que ele alegou? Ele alegou que ele está fazendo uma reformulação política para virar um lugar do Eduardo e ele pediu para te demitir dele. Ele vai botar outra pessoa no lugar. Sim, só que até então eu sempre trabalhei bem, agora eu não quero mais estar com ele e ele quer me demitir. É até uma coisa pessoal, ele tem um limite de cargos, tá, esse cargo ele tem em outros lugares também, se a mãe dele quer tirar uma pessoa e botar outra no lugar, é no direito dele. Seu cargo eu tentei me assegurar, mas seu cargo é dele. Não, eu não entendo isso, mas eu também quero uma orientação toda que fazer para a minha segurança. É, eu acho que a tua segurança, tu deve procurar o que tu deve achar melhor, se ele for te ameaçar para alguma coisa. Temos um compromisso com ele na cama, tá, eu tentei conciliar, não deu, você usa, não, e o cargo não adianta, o cargo é dele. Mas eu gostaria de pedir uma ajuda mesmo, porque... Ajuda no que sentido? Olha, para permanecer. Apocagem é dele, esse ano, eu só queria. Eu queria até sair, eu te vi uma, eu te dou uma orientação, eu conversei com ele, ele se goou e tudo, mas é, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tem uma quantidade, um, os vereadores indicam uma quantidade cheia de cargos. Você não pode me deixar mais ou menos, mais um mês, porque daí eu consigo me organizar melhor. Ah, é uma notícia péssima para receber nessa época do ano, né, eu entendo que não depende de ti. É, mas eu tentei, eu tentei a conciliação, só tem limite, eu não posso me envolver na vida pessoal de você. A gente não tem como conseguir outra coisa, cara. Eu posso, eu posso tentar, ver outra coisa, mas não é nada da cota dele. É, agora, assim, deixa eu verificar se possível, de repente, uma coisa com a ação, uma coisa assim. É, porque eu lido praticamente com os 14, né, mas tem mais uns 10 da base. Mas não é injusto, né? É, tem muitas coisas que acontecem aí, se você não atender o caso, tem casos dos outros partidos. Esperava uma ajuda, né, você que está fora do que está operando, assim, né? Eu vou, eu vou fazer assim, então, assim, sem compromisso nenhum, deixa eu ver na virada do ano, que eu posso ver alguma coisa, fundação, essas coisas assim, é pra ver o que tem, mas salário é bem, é, o mais baixo é 2,600. É, mas daí tu vem, não vem por ninguém, eu vou tentar achar uma vaga nesse sentido, né, vai dar o, é, se eu dizer, a cota do PSDB, daí, 100 mil, alguma coisa nesse sentido, assim.